Não sei quanto a vocês, mas as manhãs de fim de semana sabem sempre bem. Existe uma tranquilidade extra, sem horários ou pressões, tal como a minha rotina matinal. Começo por ir à casa de banho e remover o tratamento de branqueamento que anda a fazer e de seguida lavo os meus dentes. Agarro no meu robe e salto então para o ducho para tratar do meu cabelo, corpo e mente. Eu gosto de alternar shampoons e neste momento estou a usar uma das minhas gamas favoritas de Elvive que é uma gama especificamente para cabelos pintados, o que me ajuda a manter a cor e o brilho da minha coloração durante mais tempo. Ao acederem ao site de Elvive vocês têm disponível um teste que vocês podem realizar ao vosso cabelo para perceber qual a gama mais indicada para vocês utilizarem em casa. Portanto, eu vou deixar o link disponível na descrição para vocês. Normalmente utilizo apenas condicionador, mas como é fim de semana e temos um tempinho extra gosto sempre de utilizar uma máscara de hidratação no meu cabelo para ele ficar ainda mais bonito e sedoso. E eu não sei quanto a vocês, mas não há coisa mais relaxante do que um ducho. Sentir a água quente na pele é algo que realmente me relaxa e ajuda-me a organizar as ideias. É sem dúvida um dos meus momentos de reflexão diários que eu gosto de ter em que sim não tenho mesmo nenhuma distração e sou apenas eu e o som relaxante do ducho com a mistura dos aromas dos meus produtos. Depois do ducho gosto sempre de fazer um throwback a Marroques e hidrato o meu corpo com o óleo de argão que trouxe de lá. Com a correria do dia-a-dia normalmente não limpo muito bem o meu rosto, admito. E portanto, quando tenho mais tempo, gosto sempre de fazer uma limpeza mais profunda utilizando a minha Clear Sonic com gel de limpeza para limpar então com mais profundidade a minha pele. Para remover alguma impureza e tonificar a pele, coloco sempre um bocadinho de água micelar num disto de algodão e passo por todo o rosto. Passo para o meu tocador e hidrato o meu rosto. e de seguida, visto uma roupa quentinha e confortável para começar as minhas atividades do dia. Isto pode ser totalmente random, mas eu gosto imenso de me sentar em frente ao meu espelho grande e arranjar-me com toda esta luz natural e portanto é isso que eu vou fazer. E vou começar com o meu cabelo e como eu utilizo a Steam Pod para o esticar vou utilizar um produto que ajuda a proteger o cabelo antes de passar qualquer calor e de seguida vou secá-lo muito bem com o meu secador para ter a certeza que ele fica o mais sequinho possível para depois então passar o meu modelador. Eu confesso que aos fins de semana normalmente dou uma pausa à minha pele e evito usar a maquilhagem no entanto quando uso, aplico só um primerzinho, um BB Cream, blush, máscara e um bocadinho de sombra para dar um bocadinho de cor ao meu rosto. Regresso então à casa de banho para utilizar a Steam Pod e o modelo que eu tenho é o mais antigo se não estou em erro mas é algo que eu uso há anos e adoro e basicamente para quem não conhece a Steam Pod é um ferro de alisar a vapor o que não só ajuda a danificar menos o vosso cabelo como o deixa lisinho durante mais tempo. Música Vamos lá. Algo que também já faz parte da minha rotina de fim de semana é sempre dar uma voltinha no parque com a Elsie e com o Tomás, dar-nos sempre um boost de energia e é uma excelente desculpa para sairmos de casa e fazer algum exercício e refugiarmos-nos na natureza que traz sempre boas energias. E vocês meus amores, como é que gostam de começar o vosso fim de semana? Deixem aí nos comentários abaixo. E é claro, se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aí embaixo, subscrever e é claro, vemos-nos então no próximo vídeo. Beijinhos!